Policiais militares localizaram e deram um bote no conjunto Jamil Saka, na vizinha cidade de Bipurã. O indivíduo estaria vendendo drogas numa cara de pau sem tamanho naquele local. Os policiais fizeram uma campana, fizeram uma observação na região, constataram realmente as informações que foram dadas e o bote, o bote foi feito pelos policiais. A droga foi apreendida e encaminhada também para a delegacia. Os policiais do 30º agem também lá em Bipurã. No Jamil Saka, 14 porções de cocaína e um celular apreendido. E um homem preso traficando, né, Josi? Isso mesmo. Policiais do Serviço de Inteligência, aqui do 30º Batalhão, realizaram diligências lá neste bairro, na Bipurã, e localizou esse indivíduo que, segundo informações, era responsável pelo tráfico ali na região. Dá para perceber que ele estava traficando aquelas porções todas prontas já, né, para venda? Tem o celularzinho para o contato também, né? Exatamente. Ali foi possível, né, através de imagens realizadas pelo Serviço de Inteligência daqui, foi possível verificar que este indivíduo já estaria realizando, né, durante o dia todo, ali o tráfico de drogas na região do Jamil Saka. A importância do patrulhamento, né, Josiane? E a população que ajuda também. Sim. Denúncia anônima tem ajudado muito, né, nesse tipo de prisão, de apreensão. E é muito importante que o cidadão de bem ali realize a denúncia, faça a denúncia pelo 181, se não quiser se identificar, também pelo 190 e também temos o aplicativo, o app 190 PMPR. E é muito importante que o cidadão de bem ali.